Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Madara, o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de peões e minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tu, roube tu o dia Há um monstro na aula, varejando seu sangue Uma biju sem calda, roxiga, kikizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas da X da neva Com a samba errada, caro, tenho muito chac Nunca me derrotaram, vai gai, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te faço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanta arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos Meu irmão, te falta ódio Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionam dos demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionam dos demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukedis Vamos caçá-los Kichurikis Criminosos colecionam dos demônios Akatsuki, Akatsuki Cacuzo, só me importo como em começo Quero que essas suas mãos Eu só lhe confio dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Uma fura assassina sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade mais somente como manipulação Desde cedo É em segredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da lua Pra reviver minha mãe até o rosa cagulha Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo Cê tá falando com um homem que matou de ramadera Ey! Yeah! Uhuh 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 HAKAKISUKI Oh Uhuh 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 E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados, porque eles Vamos caçá-los, de juriquis Criminosos, colisionando demônios Akatsuki, Akatsuki Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos, colisionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem se achote Os lindos mais procurados do mundo Akatsuki